Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Elas não trazem felicidade. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book é a Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, por que eu digo que elas não trazem felicidade? Porque ainda existe, nos dias de hoje, homens que pensam que namorar, noivar, casar ou ter um caso traz felicidade. Não traz, nada disso traz felicidade. No máximo traz uma satisfação emocional. Apenas isso. Veja bem, namorar, casar, noivar, ter um caso extraconjugal, digamos assim, não traz felicidade, tá certo? Muito pelo contrário. Traz ansiedade, preocupação, certo? E medo, muito medo. Medo de gastar demais. Medo de gastar demais com restaurante, com cinema, com shopping. Medo de gastar demais com ritual. E medo de gastar demais com counterfeitos. Vocês entendam o que eu quero dizer? De ser passado para trás pela mulher. Então, reúne toda uma gama de situações e emoções negativas. Traz aquela satisfação e aquela possibilidade de dar uma satisfação para a sociedade De dizer, eu tenho uma namorada, eu tenho uma esposa, eu tenho uma noiva O orgulho infla o ego do homem, só serve para isso Não tem vantagem Não é que eu esteja sendo contra o namoro, o casamento, nada disso Eu gosto de namorar e talvez, quem sabe, um dia eu possa me casar com alguém Não estou sendo contra tudo isso, não é isso Eu estou dizendo que não traz felicidade, muito pelo contrário Traz medo, preocupação, ansiedade e coisas do tipo, sentimentos do tipo Bom, espero que tenham gostado da observação e do conselho do vídeo de hoje E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo Nas descrições desse vídeo, também o número de WhatsApp para maiores contatos Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo